Nos destaques do Comando Militar do Sul desta semana Operação Arandu, o exercício combinado entre os exércitos do Brasil e da Argentina que reuniu mais de 2.300 militares A ativação do núcleo do 1º Batalhão de Inteligência Militar do Comando Militar do Sul e também a visita do comandante do exército nas obras da BR-116 A Operação Arandu, exercício combinado entre os exércitos do Brasil e da Argentina foi concluída com todos os objetivos alcançados A operação foi realizada no Campo de Instrução de Santa Maria e no Campo de Instrução Barão de São Borja, o Saicã entre as cidades de Rosário do Sul e Cacequi Mais de 2.300 militares, 100 blindados sobre lagarta e mecanizados 350 viaturas operacionais e 10 aeronaves foram empregados A operação, que começou a ser planejada em 2017 fortalece a diplomacia militar com a união das forças das nações irmãs O fechamento do exercício combinado foi marcado com a formatura e com a análise pós-ação em Santa Maria A assinatura da ata sela o compromisso firmado entre os exércitos do Brasil e da Argentina Consolida o sucesso dessa missão binacional com os nossos aliados argentinos É extremamente importante para nós levá-lo adiante neste terreno tão particular e longe de nossas instalações militares O que nos dá uma perspectiva adequada da capacidade de despliegue que têm ambos os exércitos Muito obrigado, Serras, e nossos votos de que este exercício seja coroado de êxodo e de pleno ensinamento para os nossos dois exércitos E que cada vez mais o exército argentino e o exército brasileiro fortaleçam a sua integração Muito obrigado, Serras Muito obrigado Nessa semana ocorreu a formatura de ativação do núcleo do 1º Batalhão de Inteligência Militar Voltado para operações militares de inteligência em situações de guerra e não guerra E o comandante do exército e o comandante militar do sul acompanharam de perto as obras da BR-116 na manhã desta sexta-feira Essa obra tem um viés dual Ela ajuda a população civil, ajuda a importação, exportação, turismo Mas ajuda também o exército brasileiro, na sua logística, na sua concentração estratégica, nos acessos ao porto de Rio Grande Então é uma obra muito importante para o Brasil e para o exército A realização da obra aqui na Operação Guaíba, da duplicação da BR-116 É mais um marco da colaboração do exército brasileiro e da nossa engenharia para o desenvolvimento nacional Nós estamos cumprindo o cronograma e entregando para a sociedade dentro de alguns dias Um trecho de cerca de 10 quilômetros de uma obra de grande qualidade Um trecho de cerca de 10 quilômetros de uma obra de grande qualidade Um trecho de cerca de 10 quilômetros de uma obra de grande qualidade Um trecho de cerca de 10 quilômetros de uma obra de grande qualidade Um trecho de cerca de 10 quilômetros de uma obra de grande qualidade